O Estado Democrático de Direito tem que estar sob controle público efetivo e o orçamento participativo é uma boa caminhada, o que possibilita que se vá discutir coisa seríssima que é a receita e a despesa pública. Sonho, nosso sonho era ter um ginásio. Então, com o advento da OAP, nós ingressamos na luta pela OAP, começamos a fazer reunião dentro da comunidade, discutir a importância do que nós estávamos pretendendo. Nós tínhamos dois hospitais, o terceiro que foi reaberto e dali nós, como conselheiros de saúde, nós fomos lutar pela Zupa, porque a participação popular, ela nasceu no governo do PT. A democracia precisa ser vivida e sentida no cotidiano por milhões de pessoas, no caso, pelo povo brasileiro.